Shop direto de Caragua, Atatuba, no estúdio de cabeleireiros, mais um revendedor dos produtos da Soler Brasil. Não é isso, Rose? Isso, somos revendedores de produtos Soler. Já trabalho há dois anos, estou super satisfeita e também faço os tratamentos no salão usando a linha Soler, a definitiva, a progressiva. E indico aos clientes levar a manutenção para manter o cabelo bonito em casa. E quem quiser ter um produto da Soler Brasil, qual o telefone e endereço do salão? É Caragua Praia Shop, o telefone é 12-388-349-29. Estúdio de cabeleireiros, a beleza é sua, a produção é nossa. Vem pra cá!